Formei em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Fui o primeiro endocrinologista com curso de pós-graduação a chegar aqui para Goiás. Fui o fundador e o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sessão de Goiás. Há mais ou menos 33 anos atrás, nós reunimos um grupo de médicos e resolvemos fundar um serviço de atendimento na área de endocrinologia que atenderia várias nuances, principalmente do tratamento do diabetes. E resolvemos também fazer um laboratório, porque as dosagens hormonais são muito importantes na nossa especialidade. Aí nasceu a ideia de fazer o Núcleo, que teve esse nome porque realmente seria o Núcleo que centralizaria todas as ações de tratamento de patologias e complicações do diabetes médicos, como oftalmologia, problemas cardíacos, o rim artificial para tratar da insuficiência renal e assim por diante. Vieram um grupo de médicos muito competentes na área de endocrinologia e nos associamos com um farmacêutico com experiência laboratorial e fundamos o Núcleo. Ao lado da esposa e dos filhos, que também seguiram os passos do pai na medicina, o doutor Cídio buscou a expansão do laboratório, implantando unidades no interior de Goiás e em outros estados. Minha família veio aqui para o Núcleo, começou com a minha esposa, a Heloísa, que passou aqui para dentro, depois vieram meus filhos que são formados em medicina, o Sirion Melo de Oliveira e a Thaís Melo de Oliveira Arantes, ambos médicos, conseguimos fazer um laboratório de alta performance aqui em Goiás. Hoje nós temos a preferência da maioria dos médicos goianos que conhecem o nosso laboratório. O Laboratório Núcleo tem 52 pontos de coletas nos principais bairros de Goiânia e também no interior. Hoje o laboratório conta com equipamentos de ponta, que possibilitam a realização de exames complexos em tempo recorde, garantindo maior comodidade aos seus clientes. Hoje o Laboratório Núcleo, como eu disse, tem a preferência da maioria dos médicos goianos justamente pela sua capacidade de atendimento. Nós abrimos 24 horas por dia, estamos nos hospitais e abrimos sábados, domingos e feriados. O Núcleo, com isso, tem muitos e muitos aparelhos que são exclusivos do Núcleo, inclusive aparelhos de alergia. Nós temos também uma capacidade de resposta bem rápida e nós podemos fazer, nós concorremos e ganhamos nos outros laboratórios em termos de agilidade e rapidez na entrega dos exames. Além de buscar atendimento de excelência a quem procura uma unidade do Núcleo, o laboratório também tem cumprido um importante papel na área social, com destaque para os atendimentos reconhecidos internacionalmente e a promoção da cultura goiana. O Núcleo tem uma ação social muito importante, inclusive nós fomos até premiados na Holanda, na Espanha e em outros países, por causa de uma atividade que a gente faz.